O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Olá, hoje é domingo, dia do Senhor e dia do verdadeiro cristão, do verdadeiro católico Participar da Santa Missa para o Encontro Vivo com Jesus Que derrama bênçãos em nossa vida, como nós vemos neste testemunho Eu senti uma dor no ouvido, do lado direito, e eu fiquei acompanhando as novenas dele Quando eu estava acompanhando as novenas, eu pedi que esse Deus que servia a ele Me tirasse essa dor que tinha no meu ouvido E essa dor, ela sumiu de um nada, ela sumiu porque Deus me deu esse milagre Tenha a grande certeza, este é o dia que o Senhor fez para que nós possamos ser felizes Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Você já está me acompanhando através do Facebook, recebendo as minhas mensagens? É muito fácil! Alberto Gambarini, ao lado do meu nome, você clica em curtir Jesus misericordioso, disse a Santa Faustina Meu coração está repleto de grande misericórdia para com as almas E especialmente para com os pobres pecadores Com estas palavras, elevemos a nossa oração a Deus Com a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Hoje você acompanhará a minha pregação da Missa da Família Com a intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós Com o tema Você quer ser curado? Fique comigo, porque será uma bênção para a sua vida Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Esta é mais uma oportunidade para a gente se encontrar E você ser abençoado por Jesus misericordioso Com a ternura de Nossa Senhora dos Prazeres Venha participar da Missa, procissão e bênção do Santíssimo Às 15 horas, no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia, no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra Guarde 15 horas, nós vamos estar juntos nesta Missa Especial Chegue um pouco antes para admirar os lindos tapetes E é muito fácil chegar em Itapecerica da Serra Você que vem por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias Continuando pela estrada de Itapecerica Santo Amaro Por Pinheiros Venha pela Avenida Rebouças Continue pela Avenida Francisco Morato E entre na BR-116, Rezes Bittencourt Seguindo as placas Itapecerica da Serra Chegando na cidade É só perguntar onde fica o Largo da Matriz Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Voltando-nos para a Capela do Santíssimo Sacramento Onde está também o quadro da Divina Misericórdia Com Jesus Misericordioso nos apresentando O Seu Sagrado Coração Aperto e fazendo jorrar sobre todos nós As Suas infinitas graças Levantando as nossas mãos Juntos, rezemos Jesus Eu confio em vós Juntando as nossas mãos E olhando para a imagem de Nossa Senhora Desatadora dos nós Lembrando dos nós Da nossa vida pessoal Da nossa casa e da nossa família Colocando tudo Nas mãos de ternura Da Doce Virgem Maria Peçamos a sua Preciosa Intercessão Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Sentados Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Nessa pregação Meu querido E minha querida Eu quero convidar você A permitir Que a palavra Estupenda A palavra Maravilhosa De Jesus Desperte A sua fé Para receber A cura Para todas as suas Enfermidades Por isso Preste atenção Meu querido Olhe para mim Olhe para mim Olhe para mim Neste momento Olhe para mim Levante a sua mão Eu quero que você Levante a sua mão Não se distraia Não permita que nada Tire a sua atenção Porque agora Porque agora Olhe para o pecado Olhe para o pecado Olhe para o pecado Eu não sei 856 Levante a sua mão Deus está derramando Olhe para o pecado Para curar o pecado Para curar as enfermidades E quem Olhe para o pecado Para a sua situação E repare E repare Quantas semelhanças Com a cura Com a cura do paralítico Amém Amém Jesus está olhando E por que eu posso Crer que Jesus Está olhando Para você Porque entre Muitos Você aceitou O convite Para estar aqui Portanto Você é aquele Que está No olhar De Jesus Porque você Se deixou Atrair Por Jesus E você Está aqui Hoje Neste lugar Sagrado Meu querido E minha querida O evangelho Disse aí Em João 5,6 Página 1389 Da Bíblia Ave Maria Vendo-o deitado E sabendo Que já havia Muito tempo Que estava enfermo Jesus sabe Qual é o teu problema Jesus sabe Aonde está A tua dor Amém Eram 38 Anos de sofrimento Daquele homem Não somente Físico Porque A doença Muitas vezes Não é somente Física Mas este homem Estava sofrendo Também espiritualmente Emocionalmente E por quê? Porque há 38 anos Ele estava no mesmo lugar Há 38 anos Ele queria sair Daquele lugar Mas alguém Chegava em primeiro lugar E com certeza Dentro dele Existia aquela ideia Negativa Deus 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 se esqueceu De mim Quantas vezes Nós dentro Da nossa dor Do nosso sofrimento Ou do sofrimento De um ente querido Ou dentro De uma crise Pessoal Ou familiar Nós dizemos Eu estou sofrendo Deus Deus não se lembra É no poder Deus entrar no coração Deus entrar no coração Porque o que é conversão Eu lia Um grande santo Que dizia Conversão Não é simplesmente Alguém Dizer Eu deixei de beber Deixar de beber A gente pode deixar de beber Na associação Anti-alcoólicos Amém Certo ou errado É uma coisa bonita Mas além de deixar de beber Além de deixar de beber É preciso algo a mais Amém E esse santo Dizia Que a conversão Ela acontece Somente quando De fato Deus entra No nosso coração E quando Deus Entra realmente No nosso coração E a gente deixa Deus se instalar No coração Nós paramos De reclamar Isso é conversão Nós paramos De reclamar Paramos de murmurar E passamos a dizer Deus está comigo E eu tudo posso Eu tudo posso Amém Isto é a conversão E aí a pessoa Sai também Do álcool Mas ele não sai Simplesmente Por um esforço De vontade humana Mas ele sai Por quê? Porque somado A vontade humana dele Está a graça Que o restaura Que faz ele compreender Porque ele bebia Que faz ele compreender Porque ele se drogava E ele recebe A força necessária A força suficiente Para que não mais Ele se drogue Não mais ele peque Não mais ele beba Mas por quê? Porque Deus entrou No coração dele Então praticar a religião Deixa de ser um fardo Aquilo que as vezes As pessoas falam Eu vou dar um tempo Ninguém pode dar tempo A Deus Amém? É como se Deus Nos cansasse Não Nós temos que Praticar com equilíbrio A nossa fé Mas temos que lembrar Que se a nossa vida Não for realmente Esta união Alegre Se a nossa fé Não for justamente Este encontro com Deus Nós vamos continuar Sempre como uma peteca Que pula pra cá E pra lá Eu não esqueço Nunca um conhecido meu Que um dia Eu encontrei Falei E fulano Você continua? Né? E esse fulano Disse assim Agora estou dando um tempo Ah, estou dando um tempo? Ah, fiquei muito tempo Fiz muita coisa Agora estou dando um tempo Né? Aí eu olhei pra ele E falei assim Mas Deus tem INSS? Hã? Deus tem? Ele falou Não sei Ué? Deus não tem Amém? Nem fundo de garantia Amém? Deus tem uma única coisa Entrega do coração Entrega da vida Amém? Aquilo que é A palavra Quem põe a mão no arado Não pode parar Tem que olhar pra frente Não pode olhar pra trás Amém? Mas por que que faz isso? Porque encontrou o tesouro Encontrou o tesouro E Deus é a sua alegria Amém? Então Deus queria Que este aleijado Deus queria que este homem Acordasse E pudesse Justamente sair Daquela situação Que ele estava E como é que nós sabemos Que ele estava numa situação Assim difícil? Primeiro Jesus chega pra ele João 5,6 Final do versículo Página 1389 Da Bíblia Ave Maria Jesus diz Queres ficar curado? Ao invés de ele responder Senhor eu quero O que que ele respondeu? Como nós É um resmungão Ele é como nós Esse homem aqui é igual a gente O que que ele respondeu pra Jesus? Veja aí João 5,7 Página 1389 Da Bíblia Ave Maria Senhor Eu não tenho ninguém Que me ponha no tanque Mas olha como Jesus foi bom Jesus se fosse mal criado Poderia ter respondido pra ele Não foi esta a pergunta Que eu te fiz Amém? Jesus poderia Muito bem Diante desta resposta Passar pra outro doente Esse não quer nada Vamos passar pra outro Porque esse não dá certo não Jesus poderia muito bem Ter feito isso E nós imaginamos Às vezes Que ele faz isso com a gente Mas ele não faz Veja meu querido E minha querida Este homem havia Desistido de lutar Quem sabe ele imaginasse Que Jesus o ajudaria A ir até a piscina Porém Jesus Não fez isso Jesus não é aquele Ah coitadinho Não senhor Jesus lançou um desafio Olhe para mim Meu querido Porque O importante não é Só você estar Na igreja Amém? Mas o importante é Perguntar Pra que eu estou na igreja? Eu estou na igreja Para ser tocado Pelo poder de Deus Eu estou na igreja Para ser incendiado Pelo fogo de Deus Eu estou na igreja Para que a lâmpada Da minha fé Não se apague Para que o óleo Do Espírito Santo Mantenha acesa A lâmpada Da minha fé Amém? Isto que é importante Por isso Meu querido E minha querida Jesus lançou Um desafio E qual foi O desafio? João 5 8 Jesus disse aí Página 1389 Da Bíblia Ave Maria Levanta-te Toma o teu leito E anda Ele poderia Novamente dizer Como eu posso Me levantar Se eu não posso Andar Certo ou errado? A ordem de Jesus Foi clara Jesus não estendeu A mão Repare Jesus não estendeu A mão Eu vou te levantar Jesus simplesmente Desafiou Como ele está Desafiando você Pare de ficar Com esta cara De pão adormecido Pare de ficar Com esta cara De brabo De triste De desanimado Não vai dar Não consigo Você pode Seja lá qual for O teu problema Você pode Porque se no teu coração Estiver Jesus Você pode Ah, mas o meu casamento Você pode reconstruí-lo Ah, mas esta tentação Você pode Vencê-la Ah, mas esta porta Fechada Ela pode se abrir Amém? Então a palavra De Deus A palavra de Deus Quando nós Nos apropriamos dela Veja O que é que fez Este paralítico Ele fez da palavra De Jesus A sua palavra Amém? Jesus disse Levanta-te Toma o teu leito E anda Qual foi o efeito? João 5, 9 E aí está escrito No mesmo instante Aquele homem Ficou curado Tomou o seu leito E foi Andando Então olha pra mim E entenda de uma vez Por todas O limite da fé Não é de Deus Mas Até onde você Acredita no poder Dele Hoje Jesus Está Olhando Para você E Jesus Está Perguntando Você quer Ser curado? Sim ou não? Sim Então levante a sua mão Seja lá qual for O teu problema Diga Eu creio Eu creio Jesus 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 Que eu estou Me levantando Eu estou me levantando Deste meu problema Deste meu problema Pela tua palavra Eu tomo posse Amém Deus maravilhoso E Deus bendito Que o Espírito Santo Neste momento Possa cobrir Cada uma destas pessoas E que o Espírito Santo Possa dar Senhor Esta fé Vitoriosa Para cada uma Destas pessoas Para que como Paralítico do Evangelho Estas pessoas Se levantem Dos seus problemas Pessoais Dos problemas Da sua casa Dos problemas Da sua família Dos problemas Da enfermidade E outros problemas Em nome de Jesus Que você seja Agora Abençoado E você receba O milagre Do céu Amém E bata palmas Para Jesus Bata palmas Bata palmas Porque ele é digno De receber Toda honra E toda glória Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Quem já não precisou De uma oração De cura E libertação E é pensando Em você Que eu organizei O livro Orações De cura E libertação Um livro Simples Prático Que vai ajudar Você A experimentar As bênçãos De Deus Mais de 500 mil Pessoas Já estão Usando Este livro Que você encontra Nas melhores Livrarias Católicas Perto de você Ou também De segunda A sexta-feira Das 8 às 18 horas Pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 Ou em nosso site www.encontrocomcristo.org.br Adquirindo os livros Do Padre Alberto Você está ajudando A nossa obra Todos os dias Eu tenho entrado Em sua casa Com a palavra De Deus Para trazer Bênçãos Para a sua vida E também Tenho rezado Por você Para que você Tenha Uma vida Vitoriosa Cheia de saúde De prosperidade Para que você Viva O amor De Deus Eu sei Estamos atravessando Um tempo De crise De dificuldades Por isso Quero Agradecer A você Que apesar Desta situação Tem nos ajudado Fielmente Todos os meses Com a sua Colaboração Ao programa Encontro com Cristo Deus vai multiplicar A sua ajuda E se você ainda Não colabora Ajude-nos Eu quero continuar Também Trazendo bênçãos Para a sua vida É fácil De segunda a sexta-feira Das oito da manhã Às dezoito horas Ligue para Zero Operadora Onze Quatro Meia Meia Sete Quatro Três Cinco Três Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito Enfaça a sua doação E você pode doar E você pode doar Também Através Do seu cartão De crédito Deus abençoe Deus abençoe você Abenção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Nesta oração Diante do Sacrário E do quadro da divina misericórdia Junto com os seus pedidos de oração Vamos suplicar Abenção para a sua casa Estabeleça um ponto de contato Voltando a sua mão para a televisão Oremos Jesus misericordioso Fazei entrar nesta casa A vossa benção e a vossa paz Afaste-se deste lugar Toda a maldade dos demônios E venham os anjos de luz Desapareça toda a desordem maligna Brigas, doenças, vícios e falta de alimentos E seja confirmada a prosperidade Amém E agora entremos na capela Da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Com o privilégio de entrar espiritualmente Na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Que você virá visitar Vamos juntos agora Pedir a bênção da água Que você irá hoje usar Para aspergir a sua casa E pedir que se afaste todo o mal Deus maravilhoso Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Abençoa esta água Para que onde ela for aspergida Possa-se afastar-se Existir Toda briga Toda desunião Toda contaminação maligna E venha a tua paz E a tua bênção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini